A noite está tão escura, a lua não aparecer Estou sofrendo amargura, ninguém sofre mais do que eu Ah, como posso viver cantando, pois eu vivo no mundo chorando Ela não quer mais meu amor Ah, vou seguir o meu triste caminho Machucado pelos espinhos, morrei de tristeza e de dor A noite está tão escura, a lua não aparecer Estou sofrendo amargura, ninguém sofre mais do que eu Ah, como posso viver cantando, pois eu vivo no mundo chorando Ela não quer mais meu amor Ah, vou seguir o meu triste caminho Machucado pelos espinhos, morrei de tristeza e de dor Ah, vou seguir o meu triste caminho Ah, vou seguir o meu triste caminho Ah, vou seguir o meu triste caminho